Aqui você vai gostar, vai. Todos os dias, antes de dormir, lembra e esquece como foi o dia, sempre aprendi. Não temos tempo a perder, nosso suor sagrado. É bem mais belo que esse sangue amado, e tão sério, e selvagem, selvagem, selvagem. Já foi, você já passou. Então me abraça forte, e tem mais uma vez que já estamos. Nossa mãe! 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 Se inscreva no canal.